E aí, em relação, quais são as projeções de vocês para a inflação, juros e também para o crescimento da economia já de olho no próximo ano, já que a gente já está finalizando 2021? Bom, a gente vai finalizar 2021 muito provavelmente com um IPCA acima de 9,5 que vinha sendo o consenso. Após essa leitura do IPCA, referente ao mês de outubro, a gente promoveu uma correção na nossa leitura para a inflação, porque houve uma surpresa com o desempenho do setor de serviços. Por conta dessa entrada de serviços, a inflação desse setor, ela se mostrou um pouco mais elevada do que se previa, de maneira que a gente está esperando um IPCA para o final de 2021, ao redor de 10,2%. Já na casa dos dois dígitos. O Banco Central, ele deve manter aí na expectativa a condução da política monetária ao passo de 1,6 ponto percentual. Nós, nesse momento, ainda não acreditamos com uma aceleração no ritmo de alta. A gente acredita que ele vai manter esse passo até o final do ciclo de elevação da Selic. Então, a gente termina 2021 com uma... em 9,25 e provavelmente o ciclo vai acabar no primeiro trimestre de 2022, ao redor de 11,5, 12%. Então, são essas as nossas expectativas e, num quadro inflacionário, com taxa de serviços mais alta, provavelmente o Brasil vai crescer menos em 2022. Por isso que a gente revisou nossa expectativa de crescimento econômico em 2022, de 1% para algo ao redor de 0,7%. Tchau. 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 Tchau.